Fala galera, falando em transição ofensiva e padrão de comportamento que o Inter tem repetido nos jogos Uma transição muito veloz com o Wanderson, com o próprio Alan Patrick que mesmo que não tenha muita velocidade consegue acelerar ou fazendo um passo em profundidade ou conduzindo no espaço O David foi bem nessa partida O segundo gol colorado foi de transição ofensiva e aqui eu trago alguns lances que não resultaram em gol, mas que mostram esse padrão Então o Mano conseguindo reforçar um padrão que a gente tinha lá no time do Abel em 2020 Velocidade assim que recuperar a bola, acelerar Então ele baixa um pouco mais as linhas e ataca o espaço A gente pode estar vendo nos lances aí Marcação muito forte E todo mundo se projeta assim que a bola é recuperada A gente vê ali o Gabriel recupera, já conduz no espaço Faz o passe para o David E segue acompanhando a jogada O David aqui tomou a decisão errada Mas a gente nota que o padrão O padrão está se repetindo, está acontecendo Edenilson com o Maurício aí Também em velocidade Vários gols já saíram em transição Então fica bem nítido aí no vídeo O quanto esse padrão está trazendo benefícios não só em gols Mas várias situações de gols Então a gente fazendo esse trabalho aí para clarear mais Para todo mundo entender quais são esses padrões Uma chance que vai pintar para o Alemão já no fim do jogo Em três toques o Inter saindo na cara do gol E quase marcando aí o terceiro